E o Fortaleza, que perdeu agora há pouco para o Vitória, então só o Botafogo e o Palmeiras ainda podem ser campeões brasileiros. Mas eu queria falar sobre a segunda parte da tabela, que é exatamente o que nós estamos abordando agora. Já já a gente mostra, porque tá aí ó, o Cristiúma, que fez 2x0 no primeiro tempo ontem e levou a virada, olha, pra Fluminense, pra Juventude, pra Atlético Paranaense, principalmente esses três, espetacular o Cristiúma ter levado essa virada. Como você dizia, dona, no meio de semana pode sacramentar, poderemos ter já os quatro rebaixamentos. Lembrando que o Bragantino, ele pega o Atlético Paranaense e depois ele pega o Cristiúma. Ele tem dois confrontos ali diretos, né, pra tentar escapar do rebaixamento. Mas essa virada do Corinthians, de fato, foi determinante pra essa briga contra o rebaixamento. Depois de estar vencendo por 2x0, o Corinthians mostrando a sua força e vencendo fora de casa. Vou voltar um pouquinho pro jogo de hoje, pro Fluminense, que foi muito mal sob o comando do Fernando Diniz, teve uma recuperação com o Mano Menezes e aí chega nas últimas rodadas ainda correndo esse risco. O que acontece com o time que foi campeão da Libertadores no ano passado e que chega na 37ª rodada ainda com risco de cair? É, é uma queda muito brusca, a gente não tá acostumado, não me lembro se ia... Acho que a gente nunca teve um campeão de Libertadores rebaixado no ano seguinte, não que o Fluminense vá ser, mas ele tá ali na beira do rebaixamento, o campeonato inteiro, né, o Fluminense tá praticamente o campeonato inteiro por ali, né. Depois da chegada do Mano teve uma mini arrancada ali que conseguiu respirar um pouco mais, mas nas últimas rodadas uma aproximação muito perigosa da zona de rebaixamento. Foi um time, e assim, é importante a gente dizer, embora o Mano nesse momento não esteja conseguindo extrair do Fluminense aquilo que se espera, mas os problemas do Fluminense começaram antes disso, né. O Fluminense com o Fernando Diniz, ele já era um time que tava ocupando essa zona de rebaixamento. O time começou a entrar em colapso ainda com o seu técnico campeão da Libertadores, os seus principais jogadores caíram muito de rendimento, ofensivamente o time desapareceu, e aí eu acho importante a gente pontuar, porque é muito natural a gente olhar e falar, bom, o time do Mano Menezes não vai ser o time mais ofensivo. De fato não vai, mas o time entrou num colapso no seu sistema ofensivo já nas mãos do Diniz, é isso que me chamava muito a atenção. No fim do trabalho do Diniz, o Fluminense finalizava muito pouco no campeonato, e a gente não espera que o time do Diniz finalize pouco, né. Ele pode ter problemas, ele pode ir muito mal, mas a produção ofensiva geralmente é um ponto forte, e não foi. E aí o Fluminense foi se desmanchando. O Mano chegou, o time se fortaleceu defensivamente, chegou o Mano junto com o Thiago Silva, e eles ajeitaram, né, o Thiago em campo, o Mano fora. O Fluminense passou a ser um time mais sólido, e de vitórias mais magras, com gol do Cauê Elias, ele começou a fazer seus gols, o próprio Thiago Silva também fez alguns gols de cabeça e tal, e de vitória magra em vitória magra, o Fluminense foi respirando. Mas elas também pararam de acontecer, né. Então hoje o Fluminense é um time que não se defende bem, e tem dificuldade também pra atacar. É de fato uma queda de um ano pra outro, muito difícil de ser explicada, se fosse mais fácil de explicar, o Fluminense já tinha resolvido. Mas é de fato um time que a temporada 2024, ela é pra esquecer. O Fluminense está onde o campo mostrou que ele deveria estar. O futebol do Fluminense na temporada é compatível ao Campeonato Brasileiro que o Fluminense faz. Em cima do que você falou sobre problemas ofensivos, o Fluminense, em 36 jogos, fez 31 gols. O Campeonato Brasileiro tem o terceiro pior ataque. Só fez mais gols que Cuiabá e Atlético Goianiense, os dois já rebaixados. A gente vai ver uma tela, já, já, com os números do jogo de hoje, desse empate, lá na Liga Arena, entre Atlético Paranaense e Fluminense. Mas chama atenção, né, Donan, o que o Zupac acaba de destacar e eu trazendo os números. 31 gols em 36 jogos. É, saiu do time que era uma máquina de criação, mais criativo do país, com o Diniz, né, nos últimos dois anos, sendo campeão também da Libertadores, para um time que tem uma dificuldade muito grande. E o Zupac foi muito bem ao lembrar que essa dificuldade já estava presente com o Diniz. Nessa reta final com o Mano Menezes, em vários momentos, é sofrível você acompanhar o Fluminense, principalmente na condição de que ele precisa jogar e propor jogo. Não sai muita coisa. Uma dependência do Ares, uma dependência do Ganso, os dois hoje entrando em ação novamente. Mas falta, realmente, o trabalho na parte da organização para esse time envolver. É difícil explicar tudo o que aconteceu. A gente pode tentar decifrar. Jogadores importantes saíram, né, o Nino antes, depois o André, que era um cara que fazia esse time funcionar. Marcelo. Marcelo, né, acho que faltou muita mobilização durante o ano. Acho que depois de você conseguir um título da Libertadores, que era um objetivo do clube, muita gente se acomodou. E aí, quando acordou, talvez numa zona de conforto de ir ao time campeão da Libertadores, não vai brigar contra o rebaixamento. Na hora que a gente começar a jogar aqui, a gente escapa. Já era tarde. Teve a fase que o Ares estava na Copa América também. Sim. E alguns dos reforços que o Fluminense trouxe apostando no modelo de jogo do Diniz, na maneira que o Diniz comandava a equipe, não conseguiram jogar. O Renato Augusto não conseguiu jogar na temporada. O Douglas Costa, a gente não lembra, mas o Douglas Costa jogou no Fluminense na atual temporada. Foi uma passagem... É, o Terence, o Douglas Costa, uma passagem previsível, muito pobre, de novo, com pouco comprometimento. O Marquinhos chegou a ser um jogador muito utilizado pelo Diniz, já não é mais pelo Mano, vai embora. E o Cano, que fez 40 gols na última temporada, 44... Aliás, 44 na última, 40 na penúltima, tem 7 gols na temporada. O setor John Kennedy também. O John Kennedy também desapareceu, e o Cauã Elias acendeu e virou o centroavante do Fluminense. Hoje o time produziu um pouco mais, hoje o time teve uma boa produção. Foi um jogo interessante, o jogo de hoje lá em Cunha. Equilíbrio, com exceção da posse de bola, muito maior para o Fluminense, 70 a 30... O gol do Furacão, o Furacão já é um time de pouca posse. E fez um gol com 2 minutos, então condicionou muito para que o Fluminense tivesse esse volume de jogo. Mas em finalizações, a gente vê quase a mesma coisa. É. 16 a 15, acertas igual, grandes chances também, duas para cada lado, e ações na área rival, um pouco mais do Fluminense, acho que vai em cima também do que você falou. Ficou atrás no placar com um minuto de jogo. É isso. Assim como ontem, a grande final, a gente vai contar que o Botafogo jogou a final inteira com o A6 a menos, o Fluminense começou o jogo perdendo. E aí teve que remar. E conseguiu remar. Acho que esse é o... Assim, não dá para a gente agora esperar que o Fluminense jogue um grande futebol, que o Fluminense agora demonstra de que 2025 vai ser melhor. Agora é hora de se salvar. E dentro desse recorte decisivo do campeonato, o jogo de hoje, ele deixou mais boas respostas do que grandes problemas para um time que precisa de poucos pontos, ou de uma vitória, um empate, quatro pontos talvez, ou três pontos, dependendo, nas últimas rodadas. A postura de hoje em campo, ela foi merecedora de pontos que o Fluminense foi buscar em Curitiba. E esse ponto de hoje, no fim das contas, ele pode ser muito importante para o time se salvar. O que você achou daqueles números ali na tela? Eu acho que o jogo foi equilibrado. Ainda penso que o Fluminense teve as melhores oportunidades. O Fábio trabalhou, o Mikael também. O Fluminense teve um pênalti desperdiçado. Um cara que é protagonista e na hora que ele faz o golaço que ele fez ali no segundo tempo, ele até pede desculpa para a torcida, só que ele tem muito crédito. Se o Fluminense hoje tem uma chance de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma influência direta do John Areas, que é, para mim, um dos melhores jogadores do país. Eu acho que o jogo foi muito condicionado pelo abafo inicial do Atlético, pressionou, pressionou na série de bola, aquele jogo rápido do Atlético, conseguindo o seu gol ali com muita facilidade no início. E aí, depois, o Fluminense com muita posse de bola, só que é um time que tem essa dificuldade para propor jogo. principalmente no meio-campo, falta um pouco mais de qualidade. O time só cresce mesmo depois da entrada do Gansk, que vai fazer muita falta, porque ele é a peça que faz esse time funcionar. E o cenário contra o Cuiabá, na próxima partida, vai ser o panorama de um time precisando criar. E você não vai ter o seu jogador mais criativo nessa partida contra o Cuiabá. Acho que o jogo de hoje, o empate, acho que retratou bem o que foi a partida pelo primeiro tempo do Atlético e pelo segundo tempo do Fluminense. Vai fazer muita falta realmente o Ganso. Uma expulsão sem necessidade alguma, né? Ele tem se envolvido já, não é a primeira vez que o Ganso se envolve nesse tipo de confusão ali antes de cobrança de escanteio. Ele meteu a mão na cara do Canob. Não foi a intensidade da ação do Ganso, não foi de machucar, não foi um soco, mas ele meteu a mão na cara do amiguinho. E não pode, né? O árbitro estava muito perto do lance, ele botou as duas mãos, aliás, no rosto, no pescoço, jogou o Canob pra trás e por isso ele foi expulso. Nos últimos seis jogos do Brasileirão, nenhuma vitória do Fluminense, hein? Quatro empates e duas derrotas, 22,2% de aproveitamento, dona. Óbvio, quatro empates, torcedor vai dizer, quatro empates ajudam, são quatro pontos a mais. Precisa ganhar um joguinho, hein? Sim. E o torcedor hoje estava desesperado porque não enxergava muitas chances até de pontuar fora de casa. Conseguir um ponto, por isso é importante pra você se segurar, mas o Fluminense vem jogando muito mal. Eu até acho que hoje teve uma melhora, principalmente no segundo tempo. O time mobilizado, entendendo o momento, tá com a corda no pescoço, todo mundo se entregando, né? Criou algumas boas oportunidades. Mas o torcedor não tem nada pra realmente se apegar de que esse time vai vencer o Cuiabá. mesmo o Cuiabá estando rebaixado no Campeonato Brasileiro. A queda foi muito brusca, a gente teve uma melhora ali no momento que o Mano Menezes assumiu, mas depois me parece até um ambiente muito pesado, Abel. É, o torcedor do Marcelo marcou muito. Includiu, implodiu. Não existe um vínculo muito grande mais entre comissão técnica e jogadores. É algo assim... Não sei se tem a ver, mas lá atrás saiu o Fred também, meio sem explicação, O que a gente via nos últimos dois anos de um time que remava pro mesmo caminho, direção, campo, comissão técnica e uma união dentro de uma ideia, isso tudo se perdeu em um ano absolutamente conturbado. Quando o Fluminense começou na temporada, ninguém esperava que ia ser esse o cenário. O roteiro não era esse. O roteiro era de um time que foi campeão da Libertadores e que tentaria brigar ainda ali na parte de cima da tabela. Só que o ambiente... O que na própria Libertadores esse ano foi avançando, avançando. Sim, eliminou o Grêmio nas oitavas de final. Fez uma primeira fase, uma fase de grupos regular, de boa pontuação, mas num grupo frágil, com poucas atuações boas. Pontuou bem, mas jogou mal. Passou do Grêmio nos pênaltos, quase eliminou o Galo. Ganhou o jogo de ida contra o Atlético. O Galo se classificou contra o Fluminense nas quartas, no finalzinho com o gol do Deverson, mas dali por diante o time passou a oscilar demais. Essa questão de relacionamento é uma questão que a gente tem pouco acesso da nossa posição aqui e algo que o clube vai tentar blindar o máximo possível, mas o episódio do Marcelo ele ficou... Embora as notícias de bastidores trazidas pela própria ESPN e por outros companheiros mostravam como o comportamento do Marcelo em vários momentos desagradava pessoas do Fluminense, mas a maneira que aquela situação aconteceu e como o time não consegue responder desde então naturalmente acaba gerando interpretação para algum tipo de problema que o clube possa ter internamente. É um fim de temporada muito ruim. A temporada inteira é muito ruim, mas é um fim de temporada onde o time reage pouco. Hoje eu achei que foi uma atuação um pouco melhor, mas como um todo é um time que tem dificuldade para vencer seus jogos. É possível que escape, mas acho que desta temporada não vai sobrar nada para a próxima temporada. Para mim também acho. Para mim também acho.